Se você ainda não conhece a LED Lancer, ela é uma fabricante alemã de lanternas. E se você me conhece e me segue há algum tempo, sabe que as minhas três lanternas são LED Lancer. Por quê? Porque eu considero a LED Lancer uma das melhores fabricantes de lanternas do mundo. E agora eles ainda têm uma linha SL Pro, que além de ser muito, muito boa, ainda tem um preço ridículo. Então fica até o final aí que eu tenho certeza que eu vou te apresentar hoje a sua próxima lanterna. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Esbrava Tube. Hoje eu vou mostrar para vocês a nova linha SL Pro da LED Lancer. Mas antes de falar sobre ela e sobre as lanternas da LED Lancer, tenho que pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, seguir a gente no Instagram, arroba o Esbrava Tube e já deixa aquele like no vídeo aí maroto, beleza? Se você já segue a gente aqui no Esbrava Tube há algum tempo, você sabe que eu uso a LED Lancer em todos os meus acampamentos, meus trackings, minhas caminhadas. Eu uso aqui a MH6, que é a minha lanterna de cabeça. E eu já expliquei o porquê eu acho ela a melhor lanterna de cabeça que eu já vi na minha vida. Quem já segue a gente já sabe disso. Tem vários detalhes, eu não vou me aprofundar porque eu já fiz vídeo sobre isso. Eu tenho aqui a P5R, que é uma lanterna muito forte, muito pequena, muito compacta, que eu uso como lanterna tática de mão. E eu tenho a minha companheira aqui do meu EDC, que é a minha P2, que eu sempre carrego. Todas elas da LED Lancer, ou seja, eu realmente gosto dessa marca, porque ela não me deixa na mão. Já tem muito tempo que eu tenho esses equipamentos e eles nunca me deixaram na mão. E agora a gente vai apresentar para vocês a nova linha da SL, SL Pro. Porque a SL, que é a Solid Line, é uma linha de entrada da LED Lancer. É uma linha um pouco mais robusta, feita para o dia a dia. Feita para você que é um cara que precisa de uma lanterna dentro da caixa de ferramentas. Para você que carrega no seu EDC todos os dias. E além de ser uma lanterna de entrada, ela costumava ser uma lanterna cinza. Para ter a cara daquela lanterna de ferramenta. Mas nós sabemos que o que é preto é... Preto é tático. Brincadeira, não é por isso. Mas a gente gosta de equipamentos pretos. Olha como é mais bonito uma lanterna preta. A Croster, aqui do Brasil, que é a representante oficial da LED Lancer. Entrou em contato com eles e pediu uma importação que viesse a linha SL Pro preta. Então ela é exclusiva dos brasileiros. Só a gente aqui no Brasil temos agora essa linha preta. Eu vou abrir aqui os dois modelos que eu tenho aqui em mãos e vou mostrar para vocês. Como eu disse, a linha Solid Line geralmente era cinza. Igual essa lanterna que está aparecendo no seu vídeo agora. Que é uma das lanternas que a gente já mostrou aqui. Inclusive a lanterna do Elton, que ele usa lá nas caixas de ferramenta dele. Mas vamos lá abrir essas duas, esses dois modelos aqui e falar quais são as diferenças. Para você escolher uma das duas que eu tenho certeza absoluta que você não vai deixar de comprar. O link vai estar na descrição. E chegou a hora de abrir as caixas e olhar por dentro aqui e falar de todas as características. Para abrir essa caixa eu tenho aqui um convidado especial. O meu novo Leatherman, Leatherman Signal. Quer saber de um review dele completo? Para que ele serve? O meu novo companheiro de sobrevivência e de aventuras? Então coloca aí nos comentários que a gente faz o review para vocês. Vou tentar abrir aqui do jeito que eu estou mandando aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Acho que deu certo. Já fiz for regaçar aqui informações importantes. Vamos colocar as informações delas aqui antes de qualquer coisa. Essa daqui tem 25 lumens. Tem um alcance máximo de 60 metros. A bateria dela que é uma pilha 3A ou AAA. Dura 8 horas e ela tem IPX4. IPX4 significa o que? Que pode pegar chuva que não tem problema. Mas ela não pode ser mergulhada. Tá bom? Deixa eu tirar ela aqui. Deixa eu tirar. Se eu conseguir. Aguentou muito que eu consegui abrir aqui não. Tem que abrir mais. Aí. Caramba. Olha o tamanzinho dessa lanterna. É uma lanterna perfeita para o seu EDC. Para você carregar no chaveiro do carro. Ou no seu bolso se você não gostar. Bem pequenininha. Vamos aqui tirar tudo que tem aqui dentro. Ops. Fica aí. Calma. Sua vez vai chegar. Não precisa ficar nervosa. Tudo tem sua hora. Aqui dentro dessa caixinha toda bem acomodada. Tem o manual. Que é bem extenso. Pelo que eu estou vendo. E o manual depois a gente dá um jeito de ler. Sabe como é que é. Brincadeira. Leia os manuais. Ela já vem com uma pilha. E aí é só a gente rosquear a lanterna até o final. Ó. Ela é de rosca tá pessoal. Rosqueou. Ligou. Desrosqueou. Desligou. E rosqueou. Rosqueou. Desligou. Desligou. Rosqueou. É uma luzinha pequenininha. Mas me parece bem forte. Eu vou testar ela. Vocês estão vendo agora as imagens de teste. Vocês vão vê-la na utilização real. Como utilizar uma lanterna de EDC? No dia a dia. No seu carro ali. No chaveiro. Para pegar algum detalhe. Alguma coisa dentro do porta luvas. Ou ali no porta-malas do carro. Ou dentro de casa. Quando acaba a energia. Você precisa ter uma lanterninha já em mãos. Mais fácil de pegar. Então esse é o teste que a gente vai fazer. Eu vou até iluminar algumas coisas a mais. Para vocês irem olhando a capacidade dessa lanterna. Lembrando que ela tem 25 lumens. E alcance máximo de 60 metros. Ela tem uma lente aqui. Você vai observar. Vou tentar pegar bem no detalhe para você ver. Ela tem uma lente que ajuda a aumentar a potência. Além de tudo. Ela é de alumínio. Se eu não me engano. Aquele alumínio de aviação. Que é um alumínio bem legal. SL Pro 25. Eu estou achando que eu vou trocar a minha P2 por essa daqui. Ela está parecendo mais legal para ser uma lanterninha de chaveiro. Gostei bastante. Vou deixá-la aqui. E a gente vai abrir a próxima agora. Vamos lá. Abrir a caixa da nossa SL Pro 110. Lembrando mais uma vez que é exclusividade dos brasileiros. Essa cor preta. O resto do mundo usa essas lanternas em cor cinza. Essa daqui tem 100 lumens. Ela alcança até 100 metros. Ela dura 7 horas de bateria. Ela tem uma autonomia máxima. E o mesmo IPX4. Ou seja, pode pôr na chuva que não tem nenhum problema. Você não vai perder a sua lanterna. Realmente eu cortei aqui a caixinha. Mas graças a Deus eu não cortei o lanyard que vem dentro aqui. Como eu sou meio estabanado. Eu poderia ter feito isso. Já já eu vejo os manuais. Eu vou ler tudo. Pode ficar tranquilo. E agora a gente vai pegar aqui a nossa lanterna. Se ela... Que é basicamente, cara. Uma versão maior dessa lanterna. Ela é igualzinho. O design é exatamente o mesmo. A diferença é claro que ela tem um botão aqui atrás de acendimento. Você pode... Interessante que ela tem essa opção de você encostar e ela já ligar. Você só encosta e ela liga. Encosta e liga. Ou você faz o... E aí fica ligado. E desliga. Gostei. Isso é importante, né? Quando você tem que usar de forma tática, talvez ali se você precisar, ó. Você só encosta aqui e ela liga e desliga. Muito bacana. Não tem ajuste. Pelo que eu entendi aqui... Ela não tem... Deixa eu ver se tem ajuste. Não. Não tem ajuste. O foco é um só. É um foco sólido. Que é a solid line. Por isso que ele é solid line. Ela não fica ajustando o foco. Isso ajuda a ter uma durabilidade maior, uma dureza, uma resistência maior. E essa lanterna aqui eu julgo ela ser uma lanterna também de ADC. Se você não se incomoda com algo maior dentro do seu bolso. Ou se você é um policial, alguém da parte de segurança. Você pode colocar com certeza isso aqui no seu cinto NA ou no seu colete. Você pode usar. E também, principalmente, talvez ali, uma lanterna para ficar dentro da sua caixa de ferramentas. Ou para ficar dentro do seu porta-luvas. Uma lanterna confiável. Com dois anos de garantia. As duas possuem dois anos de garantia. Uma lanterna muito bonita. E vocês estão vendo aí os testes que nós fizemos com essa lanterna aqui. Que é a SL Pro 110. Sem lumens. Sem metros de alcance. Ela também tem a lente, como eu estou mostrando no detalhe para vocês aí. Tem uma lente que ajuda a focar melhor. Não fica aquela lanterna muito aberta, perdendo o foco de luz. Então, você aproveita com maior distância. Uma lanterna, olha só. Cabe na sua mão. Cabe no bolso, com toda certeza. Com a maior comodidade. Prefere uma lanterna bem pequenininha para o seu ADC? SL Pro 25. Não. Quero uma lanterna um pouco maior. Com alcance maior. Com potência maior. Então, a SL Pro 110. Essa daqui usa... Deixa eu ver aqui. Isso. Só para a gente já deixar claro. É as pilhas AA. Ou 2A. Aquela pilha média. Aquela pilha mais comum de todas. E essa daqui usa a pilha AAA. Que são 3A. Que é aquela pilha famosa. Pilha palito. Então, lanternas muito interessantes. E lembrando. Estão em um preço muito, muito baixo. Ridículo. Pela qualidade. Por ter 2 anos de garantia. Você não vai encontrar no Camelot. No Xing Ling. Algo que não vai te deixar na mão. Que tem 2 anos de garantia. Pelo preço que essas lanternas aqui tem. Então é isso, pessoal. Essa é a hora de você ter uma lanterna LED Lancer. Que é, para mim, a fabricante mais espetacular de lanterna. Que existe nesse mundão de meu Deus. Porque realmente eu já testei a Exauston. E nenhuma delas nunca me deixou na mão. E também não vai te deixar. E está com o precinho muito, muito, muito baixo. Confira aqui. Os links estão na descrição. Com certeza vocês vão gostar. Vá lá na loja Croster e adquira a sua. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. De se inscrever no canal se não é inscrito. De deixar seus comentários. Siga a gente no Instagram. Arroba Desbrava Tube. E eu vou deixar dois vídeos muito legais para você assistir. Que com certeza você vai gostar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.